Já faz um ano Agora presa em meus braços sorrindo Fazendo juras, mentindo Mentindo sem eu saber O que fizeste longe de mim não importa O passado é coisa morta Iremos pois esquecer Se em minha ausência um outro amor encontrarás-te Se outras bocas beijaste Não sei nem quero saber Mas se soubesses o quanto e quanto te quero Com que a ansiedade te espero E quanta dor já sofri Não fugirias a este amor tão profundo Que me fazes querer do mundo Para crer somente em ti Música Mas se soubesses o quanto e quanto te quero Com que a ansiedade te espero E quanta dor já sofri Não fugirias a este amor tão profundo Que me fazes querer do mundo Para crer somente em ti